E aí, parece que já estamos no ar, checando aqui quantas pessoas tem, por enquanto não tem ninguém, a gente está aqui aguardando o pessoal chegar, leva um tempinho né, para o pessoal ser notificado também, deixa eu aproveitar e dar uma conferida em algumas coisinhas, está tudo certo, ó, o JGGO já chegou aqui, então está tudo certinho, Boa noite JGGO, boa noite Nameless, boa noite Giovanni, primeira vez no chat, veio pelo YouTube do vídeo do Lost, é isso aí, a gente vai continuar o papo aqui, a brincadeira do Lost né, deixa eu só empurrar o tapete aqui que está bloqueando a cadeira, é isso aí, que a gente está, ah, olha ela aí, agora a dona da bola chegou, fala Alice, tudo tranquilo? Zap tudo, boa noite, primeira vez também, que bacana, o pessoal está chegando, está chegando assim aos montes, tanto aqui quanto lá no YouTube, vocês acreditam que a gente semana passada bateu 11k né, faltam o que, 30 para bater 12k, eu nunca vi isso, eu estou assim, sem saber o que pensar a respeito disso ainda, estou super contente com esse crescimento do acesso ao canal né, porque o canal é isso que vai ser isso sempre, o canal não cresce, não diminui, o que aumenta ou diminui a nossa comunidade né, então estou vendo que a comunidade está começando a ganhar um corpo, e isso me deixa muito feliz, porque é o trabalho que eu venho tentando fazer há quatro anos, é juntar a galera para estudar junto, para aprender junto, para descobrir coisas juntos né, experimente aprender essa proposta né, inclusive a gente está aqui para isso, tem acompanhado os seus vídeos no YouTube, vim assistir a, hoje não é aula rapaz, mas tudo bem, fique aqui, é, vim assistir essa aula ao vivo hoje, já virei apoiador, oh muito obrigado, e aliás, fala Galo, e aliás né, lembrando né, já para a gente ser bem direto ao ponto hoje né, bem rapidinho, apoiando o nosso trabalho lá no Apoia-se, é muito importante, importante, também esse Pix aqui, que vocês mandam assim, esporadicamente, me ajuda demais a levar o mês, porque o Apoia-se ainda não está, como eu preciso que esteja, mas enfim, é o que a comunidade está conseguindo fazer hoje, eu sou muito grato, e tem agora também o, aqui na, na, na Twitch, tem esse negócio de você fazer sua inscrição, pinga também né, junta com o restante da comunidade, que vai, vai fazendo a inscrição também, e esse pingadinho vai juntando, é mais um, um fermentinho no bolo final, e me ajuda a passar o mês, as dificuldades são muitas, mas, a gente vai superando com a ajuda da comunidade né, quem é, quem é solidário não gosta de solidão né, não quer solidão, e, e como é, como eu vi essa semana, de novo né, porque o senhor já conhecia né, que, é, é, soluções, soluções individuais, para problemas que são coletivos né, nunca, nunca resolvem, nunca resolvem, então é, é, é a gente trabalhar junto mesmo que vai, vai levar a gente mais adiante, mais adiante, quem que tá chegando aqui também, o Bruno, boa noite, é, tá chegando o, o, o Galo já falei, olha, valeu pelo, pelo, pela inscrição aí no Prime, ó, 81 de 100 da nossa meta, meta que ainda não tem, uma premiação definida, mas eu acho que eu vou pedir a força para vocês, quando estiver mais perto né, é, é, P Mateiro, esse Blau, só conseguiu me explicar, o que em 40 anos, programadores de assembly, não conseguiram, o que que foi, o, que eu expliquei rapaz, contem para a gente, que eu expliquei, é, 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 que, veja, é, é, uma coisa, é você, de, se dedicar, a ser uma pessoa explicadora né, uma pessoa, que tá ali, procurando sempre, uma forma de fazer as outras pessoas, entenderem, esse é o meu trabalho, agora, como programador, eu faço um décimo, que esses programadores, com certeza, que você fez as suas perguntas ali, né, é, 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 com certeza, conseguem fazer, eu, me limito àquilo, que eu, que eu acho que é importante a gente conhecer e compartilhar com a galera, mais uma inscrição, valeu Giovanni, Giovanni Antunes, muito obrigado, olha o hype train aí, se inscreva, eu presentei, use beats para alcançar o próximo nível, tá no nível 1, eu não faço ideia do que são essas coisas da Twitch, viu, bom, eu acho que a gente já pode começar, né, já dei até o recado dos apoios, ó, se vocês quiserem lembrar como é que é Pix, qual é o link do apoia-se, ó, exclamação, apoio, se você tá assistindo a gravação, aí pelo YouTube, é, tá na descrição do vídeo, apesar de que hoje, já tô entrando no assunto de hoje, viu, apesar de que hoje, é, é, é capaz do pessoal ficar bravo comigo, porque a gente não vai avançar tão rápido, assim, no, no sistema, quanto muita gente gostaria, mas eu tenho certeza que a galera que tá aqui com a gente, inclusive, eu perguntei isso na semana passada, né, é, tá querendo também ganhar, assim, uma certa confiança na própria linguagem assembly, que a gente tá usando muito nesse começo, pra poder acompanhar, participar da brincadeira, entendendo o que tá acontecendo, então, nós, na semana passada, fizemos um desafio, né, e esse desafio foi, com base daquilo que a gente já tinha começado a trabalhar, é, era montar um jogo de adivinhação pro setor de boot, né, fazer o nosso boot, executar um joguinho de adivinhação, isso é um bruto exercício de assembly, né, também ajuda a gente a conhecer um pouco melhor os serviços do BIOS e até o que tem à disposição diretamente lá na memória, né, quando o computador inicia, é, porque nem tudo você precisa fazer com interrupções, né, e, enfim, tudo cumprindo, basicamente, o objetivo desse nosso trabalho aqui, que passou para as quintas-feiras, oito horas da noite, na Twitch, que é esse Learning Operating Systems Together, aprendendo sistemas operacionais, olha o plural, juntos. Aliás, o que tem chovido aqui, eu gostei muito de uma, de uma das sugestões, Trip, né, que é uma bela de uma viagem que a gente tá fazendo aqui, e esse plural é importante porque a ideia não é a gente ficar preso a um tipo de sistema operacional, quem sabe a gente vai, vai levando esse loche aqui, a, 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 pra, pra várias direções, fazendo vários experimentos, porque, veja bem, é, eu vou relembrar pra quem tá chegando agora, ó, que os objetivos da gente, não é, entre eles, não está ser um curso, isso aqui não é um curso, é um projeto de aprendizado, é, é um projeto de construção coletiva de conhecimento, tá, a ideia é a gente se divertir com essa proposta, com esse desafio maior, que é dar um boot, pelo menos, no sistema operacional, e enquanto isso tá aprendendo, tudo isso foi ideia da nossa amiga Alice, ela que foi a, a, a pessoa que, que deu o start nisso tudo, porque ela me procurou pra aulas particulares, eu já contei essa história na primeira, na primeira, no primeiro encontro da gente, mas é rapidinho pra vocês entenderem, né, o que a gente quer fazer. A Alice queria aulas particulares sobre isso, ela queria aulas particulares sobre, é, como, é, dar um boot no sistema operacional, como fazer acesso ao disco, pra ler o restante, né, o kernel, um kernel básico, ou algo que funcione como um kernel, trocar do modo real pro modo protegido, coisas que a gente vai ver aqui. Então, eu falei pra ela, ó, não tô preparado pra dar esse tipo de aula particular, não é o material que eu tenho pronto, então, bora fazer um trabalho ao vivo, junto ali, beleza? Vamos aprender junto comigo ali, ao vivo, na Twitch? Ela topou, eu fiquei feliz, e parece que vocês também ficaram, né, pelo menos, têm ficado bastante felizes, né? Enfim, é o que tá rolando aqui, tá, gente? Então, se a ideia é aprender, a gente não tem pressa, a gente quer construir conhecimento, quer construir coletivamente. Aqui, eu tô fazendo uma coisa que eu não conheço tudo, tá? Eu sei alguma coisa, eu tenho uma noção, eu já brinquei com isso, mas nunca a sério pra chegar e falar assim, não, agora eu vou oferecer uma coisa pra vocês, assim, assado. Aqui, eu tô contando com vocês, inclusive, pra complementarem aquilo que eu estiver boiando, né? Por exemplo, o nome da transmissão de hoje é desafio por dois motivos. Primeiro, por causa do desafio, que a gente vai ver já já como é que o pessoal foi, né, do jogo da adivinhação, mas porque eu passei, aliás, passei não, eu tô desde sexta-feira passada, ó, quarta-feira a gente teve o Lost, quinta-feira foi a última aula do curso de Assembly lá no YouTube, sexta-feira foi meu dia de folga e eu comecei a tentar descobrir uma coisa que até agora, eu tô exausto porque hoje eu passei o dia inteiro pesquisando por isso também, não encontrei nada, que é como fazer um debug do programa, do código do setor de boot, do MBR. Não encontrei. Eu sei que o GDB consegue trabalhar junto com o QEMU, mas eu não consegui gerar um binário que casasse com o que a gente precisa. Eu consigo, por exemplo, carregar um kernel, né, kernel Linux mesmo que eu tô falando, né, e fazer o debug do kernel Linux com o QEMU trabalhando com o GDB, que nós tivemos nesse domingo agora um intensivão, né. Eu consigo fazer isso, agora com um binário, exatamente esse binário que a gente vem trabalhando, tá impossível, tudo quanto é ferramenta que eu tento, ou ela é muito antiga, ou tá bugada, né, e a mais próxima de dar certo é o QEMU, mas eu ainda não consegui gerar o binário do jeito que deve ser, porque o QEMU exige um arquivo num formato de executável, tá. E aí já entra outro tipo de montagem e link edição, diferente do que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, pra que esse binário, né, pra que esse binário gerado pelo NASB, né, pra que esse programa montado pelo NASB funcione minimamente com o GDB, eu preciso construir, montar o binário utilizando a opção de formato ELF, por exemplo, tá. Só que o formato ELF não é compatível com o que tem que ir lá na MBR. Então, depois eu tenho que tirar a parte do ELF, usar o ELF como fonte de símbolos pro GDB, mas ainda assim ele não é um executável, então, e mesmo sendo executável, os ponteiros internos ali, né, as referências dos endereços desse arquivo não batem, então eu não consigo ainda, porque eu vou continuar experimentando e tentando, não consigo ainda bater os endereços certinhos, ou seja, tá uma loucura, isso é um desafio que eu me coloquei, não, tem que ter um jeito de eu fazer um debug, um debug com as ferramentas boas que a gente tem à disposição no GNU. Se não conseguir, tem um tal de box aí também que eu tentei, mas é uma porcaria pra fazer funcionar também, e a interface é uma porcaria, mas se funcionar, beleza. Só que eu não acho que vai ser a ferramenta ideal pra gente. De qualquer forma, quem conhecer, vem aqui nas nossas issues, aqui no nosso repositório, ali ó, vou colocar a exclamação lost aqui, quem assistir a gravação depois no YouTube, olha aí qual é o endereço do nosso repositório, na descrição do vídeo, me ajuda colocando aqui nas issues, como fazer o debug desse arquivo de boot que a gente está fazendo até agora, esses 512 bytes gerados aí pelo nosso código e o NASB. Como fazer debug disso? Porque eu precisei, inclusive, não tive como, tive que partir muito pra abstração mental, tentar adivinhar o que estava dando errado, quando eu estava fazendo também, eu também entrei no desafio, eu também fiz um script, um programa, né, atendendo aos requisitos do desafio, né. Opa, mais um aí, obrigado pela inscrição, é, P. Mateiro, valeu mesmo. E, enfim, eu, eu, teve um momento que eu escrevi uma besteira, não estava vendo de jeito nenhum, queria encontrar o ponto disso, não tinha uma ferramenta de depuração para usar. Me levei um tempinho, né, não foi o maior tempo do mundo, descobri, né, por análise, por dedução, por abstração mental, né, por, usando a imaginação, rodando na cabeça, literalmente, o programa, eu descobri, mas não é assim, né, isso aí que a gente precisa de um debug para isso também, né. E vamos ver se a gente consegue resolver esse desafio também. Bom, mas esse foi o meu desafio, a minha dificuldade, a razão. Você acha que conseguiu o Nameless? Compartilhou nas islas? Vamos dar uma olhada agora. Ainda não apareceu notificação aqui. Não apareceu aqui ainda, você tem certeza que compartilhou o Nameless? Ah, Irei, Irei. Tá. Aqui não apareceu a mensagem do Irei ainda. Aqui para mim está voo. Ah, aqui estava oculto pelos ícones o Nameless, por isso que eu não estava vendo a primeira palavra. A primeira é voo e a segunda é Irei. Tá certo. Então, deixa eu voltar para cá. Enfim, é uma coisa que eu acho que é importante a gente ter. Mas vamos ao desafio que a gente se propôs a resolver. E só para vocês saberem, semana que vem, sim, a gente vai parar de enrolar aqui, né, e vai direto para a parte de discos. Inclusive, eu já atualizei aqui aqueles pequenos, são pequenos arquivos, né, que eu estou montando com essas instruções. E se o seu esquema funcionar, o Nameless vem para cá também, tá? Que são as dicas dos conceitos mais importantes para a gente, né? E já estou preparando aqui a transformação do nosso programa de boot, que é um MBR, para de fato ser um bootloader, né? Para carregar alguma coisa. Então, já tem todo um conjunto de fichas. Eu estou trabalhando na última, que é o layout de discos. Esse eu não fiz, porque eu estou aqui bolando ainda a ilustração, né? Mas falando sobre formatos de disco, né, FAT12, o que a gente precisa ter no código, já está tudo aqui para semana que vem a gente começar a trabalhar nisso. Ok? Além disso, aqui, se eu não me engano, eu acho que não está em pique. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui compartilhado também. Não, não tem. Tem, está aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo, é da parte de discos. Então, já tem uma ilustraçãozinha para a gente trabalhar, né? Os conceitos ligados aos discos. É tudo que está preparado para a semana que vem. Tá bom? Segmentação, a gente já começou a ver, tá? É que não teve um aprofundamento na coisa, viu, Galo? A gente já começou a ver. A gente falou de segmentação e tem documentos aqui, inclusive, né, sobre isso. Rascunhados. E essa parte foi da primeiro encontro logo, né? Cadê endereçamento de memória? Porque a gente está vendo a coisa de acordo com a necessidade também, né? A gente não está aqui, não é um curso, né? Então, a gente tem necessidade, então, está aqui. Inclusive, como é que a gente calcula o endereço efetivo, tá? Quem que pode ser usado como base e índice, por exemplo, né? Aliás, um dos bugs que eu tive foi esse, né? Eu não sabia, mas por quê? Por quê? Aí eu vi que eu estava usando um outro registrador como base. Na verdade, era como índice, é, como... É, como índice, mas... As funções são intercambiáveis aqui, né? Eu estava usando um outro registrador e aqui, e a gente, em 16 bits, só pode usar o BP e o BX para essa finalidade, né? Base, né? Como o nome diz aqui do BX, é um registrador de base. Então, eu tive esse problema também. Se eu tivesse um debug, eu saberia, né? Teria resolvido. Tá? Mas é tudo de acordo com a necessidade, viu, Galo? Porque, se não, vira um curso de assembly. Que, aliás, eu estou fazendo um curso de assembly, né? Um curso de assembly gravado, e essa semana também. Razão do meu cansaço extra. Que aí eu já vou... Aí vai ser um curso para aprender mesmo, assembly. Não a gente, né, está aprendendo aos pouquinhos, vai de acordo com a necessidade. Tá certo, pessoal? Podemos começar, então, a dar uma olhada aqui. Temos 29 pessoas, aparentemente, acompanhando. 985 seguidores. Eu só vou dar mais um recado aqui, rapidinho. Eu já estou... Eu já dei todos os recados mais importantes, mas esses vocês vão ficar sabendo mesmo, Só para lembrar que domingo, agora, né? Esse domingo é dia... Deixa eu ver que dia é domingo. Dia 10. A gente vai fazer o intensivão do AWK, tá? 9 horas da manhã, a gente vai... Até a hora que for necessário a gente ir, A gente vai fazer o intensivão de AWK. Uma introdução, mas também falando de uso como proscript. E a barulheira aqui? Vocês estão vendo que barulheira aqui é avião, ambulância. Enfim, é isso, tá? Faz parte do show. E vai ser de 9 horas da manhã. Agora, pessoal, dá uma olhada também aqui no canal, né? Na Twitch, tem lá a aba da agenda, Porque estavam perguntando, Ah, cadê a agenda oficial? Pô, é só entrar aqui no canal e ver, né, pessoal? Quebra essa para mim também, tá? Beleza, vamos lá então, ó. E essa pergunta não é retórica, O pessoal já sabe, né? Aqui não tem pergunta retórica, não. Quando eu pergunto, posso ir? É perguntando a Vera. Podemos ir? Podemos seguir adiante? Não podemos? O Neymar falou que mandou o print do que ele conseguiu lá na ISH. Consegue só averiguar pra mim se faz sentido, está certo? Daí eu documento certinho. Tá, tá, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver o que que o... Ainda não apareceu notificação. Engraçado. Ah, agora apareceu. Documentar processo de GDB na BIOS. É, o que que você tá fazendo aqui? É, eu não entendi o... Booting froflop. O que que você fez aqui? É o remote, né? Um, dois, três, quatro. Mas como é que você iniciou isso? Tá, mas o que que você carregou... O que que você carregou no GDB? Sim. Eu tenho, inclusive, aqui, ó... A minha pergunta é em função disso aqui, ó. Ó, esse papo é importante, tá? A gente tá falando daquela dificuldade que é fazer o debug. Então, o nameless... Ah, o nameless é o Daniel... Daniel Ball? Pô, é a mesma pessoa. Eu tô aqui achando que é o... Que é outra pessoa. É, eu vou mostrar o... Vou mostrar o meu esquema aqui também pra vocês, tá? Porque eu já andei anotando também, ó. É, cat... Cadê? Tá aqui o arquivo. QEMU GDB. O que eu descobri, né? O que eu descobri até agora, por exemplo... É... Que eu tenho que... Eu teria que fazer a montagem... Usando o formato Elf, tá? Enfim, essa coisa toda. Mas no GDB, que eu acho que foi o que você fez... Você... Eu até onde eu sei, o Daniel... A gente precisa de um arquivo de símbolos... Ou mesmo que não tenha um arquivo de símbolos, né? Eu tenho aqui o Target Remote... Se eu colocar aqui no GDB... Nesse ponto aqui... Target Remote 1234... Se eu colocar aqui nesse ponto... Uma... É... O endereço 7600, como você falou... O que acontece pra mim... É que o GDB reclama... Que não tem nenhuma função definida nesse endereço... E... Talvez seja alguma coisa que você colocou a mais no... 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 Que é mu... Ah... Index 0... File... Boot Ordem... File Build... Emiss... É... Isso aqui... Esse traço GDB... Se eu não me engano, não é necessário... É só colocar S minúsculo... Tá... Esse daqui... Ó... Mas tu precisa falar pro que mu... Abrir essa conexão... Tal, tal... Não, não, não... Tá aqui, ó... Pelo menos a versão que eu uso, ó... É isso aqui no final, ó... Menos S, menos S maiúsculo... Tá... Isso daqui... Target funciona perfeitamente... Ele fica ali parado... Esperando a gente dar o continue... No GDB... Tá... Isso aqui... Tá feito... TCP... Aliás... Traço GDB... TCP 1, 2, 3, 4... É apelidado com o menos S... Tá certo? Isso corresponde ao menos S... Entendeu o Nameless? Vocês estão acompanhando a ideia? Quem não estiver acompanhando, pergunta ali... Você está entendendo o problema e o que o Nameless está dizendo ou não? Ok, não tem problema... O problema é... O que você usa pra abrir o GDB? É só GDB e deu Enter? Você lá carregou algum arquivo? Você deu um break no S... E deu o continue... Nada além disso aqui, ó... Vou fazer aqui ao vivo com o pessoal, tá? Então, vamos... Ó... O problema é esse daqui... É... Eu tenho aqui o programa do GAS, tá? O GAS Beam aqui... Aliás, o último... A última versão do GAS... É que ele está aqui em executável... Porque eu fiz experiência... Mas ele é o GAS Beam do Galo... Tá? Vamos fazer aqui um XXD, ó... Isso tudo faz parte, hein, gente? Ah, não... Esse é o meu? É... Esse é o meu... Esse aqui é o meu, tá? É o meu programa... Ok? É... 512 bytes... Deixa eu dar um zero aqui, ó... Você vai... 512 bytes... Não tem... Cabeçalho Elf... De programa... Nem nada... Tá certo? Aí... O que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui em cima... Deixa eu fazer o CAT de novo... Aliás, né? Porque eu estou no... Eu vou pegar esse camarada aqui, ó... É o GAS Beam, tá vendo? É o mesmo arquivo que eu vou abrir... Então, ó... Copiar... Vou dar isso aqui... E vou dar um... É... Eu vou dar um... É... Dizão... Pra ele não ficar prendendo o meu terminal... Tá certo? Beleza, ó... Aí ele fica aqui... Aguardando... Dá um zoom... O zoominho, aliás... Desculpe, ó... Vou dar um zoom pra... Pra ficar mais fácil de vocês enxergarem... Olha... Fica aguardando... Ser iniciado... Pelo... Pelo GDB... Porque aqui ele está fazendo uma conexão remota... E esse S maiúsculo que a gente colocou... No final aqui, ó... Esse S maiúsculo... É justamente pra ele dar um break... No comecinho do processamento dele... Então, ele... É o tempo que ele está dando pra gente... Pra abrir o GDB... Pra você marcar um breakpoint... Essa coisa toda, tá? Beleza... Então, vamos fazer isso... Nesse ponto... É que é o meu problema... Aí eu vou digitar... GDB... É... Não deu... Não reclamou de nada, né? Aí eu vou lá, ó... Target... Remote... Target... Inclusive já está aqui, né? Porque eu já fiz isso tantas vezes hoje... Né? Dois pontos... Um, dois, três, quatro... Quando eu faço isso, ó... Não... É um aviso só, é claro... Não tem... Nenhum executado foi especificado... E o target não suporta determinar executados automaticamente... Tente usar file... Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um breakpoint... No symbol table slowed... Tá vendo? Esse é o meu problema... Eu teria que dar um C antes... Mas vamos ver aqui antes... Umas coisas, ó... Info... Breakpoint... Não tem breakpoint ainda... Beleza... Segundo... Tá vendo? Já não deu certo... Aqui na parte do B, viu... O Daniel... Tá certo? Já não deu certo... Na parte do... 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 Na parte do... Do break... Tá acompanhando, ô Daniel? Que asterisco? Ah... Ok... Pode ser? Isso aí... Não saberia dizer... Vamos tentar de novo agora sim... Com um asterisco... E com... Asterisco... Zero... Ah... O que que significa o asterisco? Agora você matou a charada... Eu não fazia ideia desse asterisco... O que que ele significa, ô Daniel? Conta pra gente aí... Porque é isso que tá fazendo diferença... Já temos um breakpoint... Agora vai dar certo... E eu jamais descobriria esse asterisco sozinho... Eu vou dar o continue... Só quando você responder... Para o GDB não pegar um símbolo nomeado dessa forma... E sim o endereço da memória da instrução para ele parar... É porque qualquer programa ou outro em assembly que eu faça... Cara... Eu não consigo... Eu não preciso colocar asterisco nenhum... Para passar um breakpoint com o endereço de memória, né? É interessante isso... Muito legal... Então o que faltou aqui foi o asterisco... Agora sim... Vamos dar um continue... Vocês vão ver que vai rodar lá... Tá? E o... Por que que tava dando problema? Como eu não tava definindo o breakpoint... Eu não tava conseguindo definir o breakpoint... Eu chegava nesse ponto aqui do continue... E eu ficava preso... Tá? O meu QMU aqui... Tá esperando eu dar um continue... Porque ele tá parado no 7C00... Aqui embaixo... Tá parado no 7C00... Tá esperando dar um next... Um step... Algum comando para prosseguir... Mas... Não tava acontecendo isso antes... Porque eu não coloquei esse asterisco... E o Daniel matou a charada... Se eu soubesse... Eu ia perguntar para você antes... Viu, Daniel? Let's go! Então, ó... Agora eu posso fazer um step aqui... Por exemplo... Posso fazer um list... Vamos ver list... O que que dá para fazer? Não tem... Vamos fazer um desassemble... É que o problema aqui... Desassemble... Aí eu preciso passar o endereço também... Talvez com o asterisco também... Vamos ver... Também não... É... Eu não consigo fazer o desassemble... Tá... Será que ele já tem? Então vamos lá... Layout... É... Asme... Ah, já tem... Tá desassemblado... Por isso que eu não tava indo, ó... Então, ó... Tá no primeiro ponto aqui... Tá... No ponto que eu defini de break... Agora eu vou continuar dando... Step... Ó... Aqui não tá dando... É... Não tá dando... Next... Vamos tentar... Ó... Não tá dando nenhum... Nenhuma... Só vai no continue... Parece... Isso... Mas ele não atualiza ali... E como é que eu vejo aqui o que tá rolando? O código fonte eu tenho, entendeu? Aí nesse continue... Tá esperando o número... Vou botar aqui 21... Talvez aqui, né? 21... É... Mais alto... É... Deixa eu ver se eu consigo... Como é que eu... Aqui, ó... Outro problema... Tá vendo que ele tá aqui... E eu... Como é que eu faço agora... Justamente isso... Pra percorrer esse código... É... Ele vai entrar nesse loop... Da... 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 Com o jogo, né? Mas... Não tenho aqui, ó... Tá preso... Eu não tenho como... Dar um novo... Dizer... Eu não... Quero breakpoint no... No lugar tal... Pra poder ver qual é o dado... Por exemplo... No registrador... Aí... Que é o problema... Então... É só com continue... E como é que eu vejo o que tá acontecendo? Vejo o que tá nos registradores... Entendeu? Então... Ainda não tá solucionado... Ainda não tá solucionado... Se você tiver uma outra forma de mostrar isso pra gente... Seria legal... Pois é... No kernel a gente consegue... Eu sei que no kernel dá... No kernel é show de bola... Funciona... Mas o que eu preciso é um debug pro que tá rolando na MBR... Num jogo do setor de boot, por exemplo, né? No nosso trabalho aqui... Enquanto a gente não vai adiante... Porque, por exemplo... Eu vou ter que fazer um código aqui... Meio que dando um spoiler... Da semana que vem... Uma das partes do trabalho... É você fazer um código no nosso programa... Pra que ele converta um sistema de endereçamento... De acesso a locais no disco... De um padrão para outro... A partir da configuração do cabeçalho FAT12... Então... Eventualmente eu posso precisar depurar esse código... E aí? Ainda não tem o kernel... Ainda não tá rolando tudo que tem que rolar... Como que eu faço, né? Isso é muito importante pra gente... Isso é muito importante... Eu pesquisei... Tô desde sexta-feira quebrando cabeça... E não consigo achar nada além disso que a gente chegou aqui... Com a diferença desse breakpoint aí... Que já foi uma mão na roda... Nem isso eu tava conseguindo fazer antes... O Daniel... Até o continue... Tudo bem... Até mandar ali até... Fazer o ASME... Mas... Acompanhar ali o que tá acontecendo... Eu não consigo... Tá? Vamos ver se alguém resolve essa parada aí... É um outro desafio... Que fica aí pra gente... Aumentou a quantidade de pessoas pra gente... O... O... O Ante João... Também disse que vai pesquisar... Valeu... Vamos lá... Então, ó... Eu vou... Eu vou passar a bola, né? Deixa eu fechar esse... Esse meu... Isso aqui foi a minha solução... Estou no diretório certo... Passei tudo por um diretório temporário... Enfim... Vamos ver as soluções do pessoal... O primeiro que mandou foi o Daniel mesmo... Né? Deixa eu só dar um... Ctrl Shift mais aqui... Pra ficar mais fácil de vocês enxergarem... Talvez nem tanto... Senão fica pequeno... O espaço fica pequeno demais... Tá? Vamos ver aqui o código do João... Do Daniel... Do Daniel... Tá aqui, ó... Então... Vamos dar um V... Aliás... Vocês todos... Eu... Não entendi... Porque eu acho que eu fui bem claro... Que o jogo... Era um jogo... Pra... Mostro... Pra... De adivinhação... Onde deveria ser... Enfim... Gerado um número aleatório... Entre 1 e 100... Eu disse isso na semana passada... E era pra pessoa adiviar... No número de 1 a 100... Né? E todo mundo colocou de 1 a 9... Ou de 0 a 9... Eu acho... Sei lá... Eu não sei se foi todo mundo de 1 a 9... Ou de 0 a 9... Mas... Eu fui o único que fiz de 1 a 100... Então... Né? Vocês ficaram me devendo essa... Ah... Tá certo... Mas a Graça tava a trabalhar... Uma série de outras coisas... Viu? É... Você já manja... Né, cara? Então... Tá aí... Ó... É... Vamos ver o que ele fez... Ele... Essa é uma abordagem bem legal... Que ele colocou tudo na forma de sub-rotinas... Né? Tão que não precisava... Né? É... Colocou sub-rotinas... Chamando sub-rotinas depois... Mas... Fica bem limpo... Bem fácil de ler o código assim... Manteve essa... Essa... Essa configuração dos segmentos... De dados... Ó... DSS... Stack... Início da pilha... Né? Ah... Você também tá usando o STI... Pra habilitar interrupções... Legal... Né? Também é uma precaução boa... Porque não é necessário... Obrigatoriamente... Tudo quanto é BIOS... Mas... Também não é obrigatório que o BIOS... Né? Se comporte como a gente espera... Então... Foi... Foi bem pensado... É... E aí vem a geração de números aleatórios... A... A captura do palpite do usuário... Comparar com o número aleatório... E daí decidir se é maior, menor... Ou se acertou... Né? Aí depois de tudo... Tendo acertado... Teve a... Tem a pergunta se quer jogar de novo... Olha... Temos esse desafio do... Do... O... O Ante João tá... Tá perguntando aqui se vai ter outro desafio... Tem esse desafio do debug... Né? Agora... Sei lá... Até o final... Até o final aqui... A gente pode colocar um desafio também... Talvez algo mais ligado... A construção do programa... Do... Do sistema... Né? Mas vamos lá... Então... Beleza... Aí faz o teste... E... E volta pro Game Loop... Que é uma ótima solução... É... Eu coloquei depois... Eu vou mostrar outras formas de fazer isso... As partes mais críticas... Eu vou pular direto para as partes mais críticas... Né? Você me corrija se eu estiver falando besteira... Tá? O... O... Daniel... Olha aqui... Ó... É... É a parte de gerar o número aleatório... Veja como ele fez... Ele gera um número aleatório... Entre 0 e 9... Utiliza o contador de tempo da CPU... Time... Time... Stamp... Então... Ele deve estar usando... Ah... Está usando... RDTSC... Né? Que leu o timestamp... Isso é uma instrução de 32 bits... Tá? O... O emulador que a gente está usando... O i386... Ele trabalha com 32 bits... Portanto, tem isso tudo... Né? Mas... A gente estava com aquela proposta de fazer... Né? Com 16 bits... Enfim... É... 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 Não... Não desmerece o trabalho... Mas é uma abordagem interessante... Que foi bom conhecer também... Né? É o que eu uso... Se eu não me engano... Naquele que eu deixei lá no repositório do curso de Assembly... Tá? Então isso aqui é bem legal... É... Então... É... A gente acha que vai dar sempre o mesmo valor... Né? E... Eu fiz usando isso e... Dá uma variação... Mas quando eu usei e estava dando o mesmo valor... Foi por isso que eu precisei do debug... Viu, Daniel? Eu esqueci de referenciar o endereço... Eu estava pegando o valor... Né? Do endereço... E aí o endereço era o mesmo... Dividia por... Por 100... É... E dava sempre 33... Porque era sempre o mesmo endereço... Aí era o mesmo número sempre... Mas... Pô... Por quê? Aí eu comecei a colocar tempo de... Um tempo de espera ali... E estava dando o mesmo número sempre... Por quê? Eu estava pegando o endereço... Em vez de pegar o dado no endereço... Aí... Estava dando o mesmo valor... Aí quando eu mudei isso... Virou aleatório de repente... Porque nunca é a mesma coisa... Né? É... Dei uma variaçãozinha de tempo ali... É... Vamos ver... É... Aqui a ideia é a seguinte... Vamos ver... O que perguntou foi o... O ante João... Ó... Quando a gente está com esse tipo de dúvida... Ainda mais no trabalho desse... É... Não que eu não goste de responder... Não... Pelo contrário... Tá? Eu gosto pra caramba... Mas eu já aproveito... Por quê? E pra participar dessa brincadeira... É importante demais... Que vocês façam isso também... Né? É... Eu vou abrir aqui... Cadê o... O link... Que... Que tá... Ah... Tá numa das nossas referências... Só vou pegar aqui... Rapidinho... Ó... A gente tem referência... De várias formas... E tal... Mas é só jogar... Assembly... RDTC... Pra você ver... O que... Quais são as especificações... Mas ó... É... Ah... Não tá aqui nas nossas... Então... Rapidinho... Ó... Assembly... RDTC... Aí você vai ver... Aqui... No... Failscoutier... Pra mim é uma ótima referência... Tá... Real-time... Stamp... Eu gosto bastante desse guia... O que ele faz... Ele lê o valor corrente... Do timestamp do processador... Né... 64 bits... MSR... É... E... EDX... Nos registradores... EDX e AX... Foi o que... O nosso amigo fez... Inclusive... Aqui... Né... Ele fez exatamente isso... Ele pegou... É... AX e EDX... Né... Salvou a EDX... Porque ele tá pegando... Né... As duas partes aqui... Pra ter... O... O número aleatório... Sinto muito... Eu não controlo a internet... Pô... É... Meus olhos... Tá certo... Então... Ó... É... Por que que eu tô falando isso? De novo... Isso aqui não é um curso... Eu não tô... Eu só posso... É... 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 É um trabalho de construção coletiva... De conhecimento... Eu faço a minha parte... Pesquiso e tal... Mas aqui... A ideia é que... Vocês... Façam a parte de vocês... E pesquisem também... Tem um colega nosso... Que tava fazendo... E colocando lá nas listas... Uma série de contribuições... Super interessantes... Das lacunas... Que ficaram aqui... Tá... Isso é muito importante... Tá certo... Mas tá aí... É só pesquisar lá no... No... No manualzinho... Tá... Siga de frente... É... Ele faz uma coisa bacana aqui... Que o... 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 É... That YA... O... O... Na... O... É... Esse... O... Numa... Numa... Seqüência... Né... Ou... Numa... Numa situação... Que... Por exemplo... Isso daqui... Não precisaria estar numa subrotina... Então... Não há por que preservar... Nem por que... Tá certo... Então... Aqui é uma coisa... Por que... Que eu tô falando isso... Porque quando a gente está trabalhando com 512 bytes, a gente tem que ver a necessidade mesmo de fazer cada coisa. Não estou dizendo que eu faça sempre da melhor, da forma mais eficiente, mas esses detalhes, se as rotinas já aparecem em uma determinada ordem, se elas não vão, se você sabe que ela não tem chance de interferir com outras sub-rotinas, economiza. Até esses cuidados podem ser dispensados. Economiza bytes, está certo? É importante. E isso já adiantando aquele assunto que eu curto bastante, que são os jogos do setor de boot. Enfim, então a gente já começa a se preocupar mais com o tamanho do que com se o programa vai ter algum problema no futuro por causa disso. Ou se a sub-rotina vai ser usada depois de uma biblioteca. Isso não é relevante nesse tipo de desenvolvimento. Sobre o palpite, uma coisa que eu acho que todos vocês fizeram. Todos vocês pegam o keystroke, a teclada, deixa eu botar a minha câmera aqui de novo, para variar um pouquinho. Todos vocês estão pegando aqui nas soluções de vocês, vocês pegaram a tecla pressionada e já partiram para processar o resultado. Até porque vocês optaram para trabalhar com um dígito só, de 0 a 9. Não era o desafio. Mas beleza, ficou legal também. E o legal é que vocês tiveram, opa, estava no errado aqui, no monitor errado. Vocês tiveram a oportunidade também de utilizar aqui os serviços de BIOS. Por exemplo, serviço da interrupção 16, que é a leitura do teclado. E esse 0 é para ler o carácter do teclado. Quando você lê esse carácter, o registrador AX, que tem a parte alta e a parte baixa. A parte alta vai pegar o scan code, que é uma outra codificação da mesma tecla que você pressionou. A parte baixa vai pegar o código ASQI. Então você vai ter dois códigos para a mesma tecla em AX. E é bem legal. Por isso que ele está aqui, inclusive, zerando para que fique certinho. Mas também é desnecessário, porque se a tecla for pressionada, vai preencher o AX inteiro. Então não há necessidade de fazer isso. Talvez de salvar, se você vai fazer isso repetidamente em outras rotinas. Mas é o AL que vai interessar se você quiser trabalhar com o ASQI. Se não, você trabalha com o scan code. Tem naquele nosso... Naquele link da referência de serviços de BIOS. Deixa eu criar aqui. Não vou deixar... BIOS REF. Eu tenho aqui no meu computador uma cópia local do site. E... Como é que era? Int... 16H. KeyboardServe, seu serviço de teclado. Read, que é o 00. Ah, mas ele zerou ali e não foi para preparar. O AH vai receber o 00. Tá certo. Desculpa aí, pessoal. Aí, ó, tem aqui, ó... Em H fica o scan code e em AL fica o ASQI. Só para vocês verem a diferença, aqui está o scan code. Então se você teclar 1 com o scan code, vai virar o código 02. Já em ASQI... Já em ASQI... ASQI, DEXIMAL, TAL, BINARY, CROSS, REFERENCY... Será que esse aqui dá? Dá. Se você teclar 1, a tecla 1, você vai escrever o carácter 31. Cadê o 31? Aqui, ó... Tá bem o... Aqui desse lado. 31 não, 3, 1 em hexa, tá? Aqui, ó... Então, são dois códigos diferentes. E são esses códigos que você tem que trabalhar. Evidentemente, quando a gente está trabalhando com um dígito só, a gente não precisa nem converter esse carácter em decimal, em número 1, né? Porque a gente pode trabalhar com 30 a 39 e acabou, né? Faz tudo... Eles são números de 30 a 39. É só fazer de conta que é 30 e 39, fazer as contas toda, a matemática da coisa e está tudo certo. Então, eu não precisaria nem fazer nenhum tipo de conversão. Só que no meu caso, como eu trabalhei de 1 a 100, aí eu precisei fazer um monte de conversão. Eu quis criar uma rotina para fazer os testes. Depois eu tirei essa rotina, mas deixei ali no código para vocês verem também, né? Aliás, o que eu gosto? Vou ter que... Vou ler sobre os materiais que tem no RIPO. Exatamente. Farei isso. Não rolou ainda o chat. Eu achei que fosse coisa nova aqui, porque deu uma piscada. Mas vamos continuar aqui com o código dele, tá? Esses são os detalhes mais interessantes que eu vi aqui no código do Daniel para comentar, né? A adivinhação toda está a partir de... Ele usa... Ele está usando aqui vários tipos de gas high. Ah, isso aqui já é a mensagem, né? Gas print, eu quero antes. Ah, exatamente. O que você faz para decidir? Aqui, estruturas de decisão e assembly. Não existe estrutura, você tem que fazer comparação, né? Então, ele está comparando o número dado com o número aleatório. E aí, se for igual, pula para um determinado lugar. Se for maior, pula para outro. E não passou por nenhum dos dois, você não precisa nem colocar o menor, porque, obviamente, será menor. Eu até faria o contrário. Maior, menor e deixaria o jump para o acerto. Mas, enfim, é bem legal. É isso mesmo, ó. Um monte de salto sequencial. A pessoa, mas será que esse é o jeito certo? É claro que é o jeito certo. É lógico, está aplicado. Aqui não tem boas práticas. Você está numa terra, é que nem aquele negócio sobrevivendo na mata, né? Você vai pegar o que você tem à disposição e vai se virar. A assembly é muito disso. Você tem que lidar com as pecinhas de Lego que você tem no tabuleiro. Está certo? E aí, já salta para o final. Exibe mensagem. Tem a rotina para imprimir carácter. Né? E é nova linha. Beleza. É uma abordagem, assim, bastante prática, bastante objetiva. Ele falou que fez isso rapidinho, né? Não estava com pressa. Obrigado aí, Ante João, pela sua inscrição. Mais um, pessoal. Teve mais gente se inscrevendo e eu perdi as mensagens. Eu tenho certeza que eu não agradeci a todas as cinco pessoas que fizeram a sua inscrição hoje. Olha, e dele que eu estava falando. O da Hilton, o que ele descobre, ele não espera eu responder perguntas, não. Ele vai lá e responde. Ele traz a pesquisa. Só falta colocar um pouquinho mais de fonte da sua pesquisa. Recentemente, os mais recentes você colocou. Mas é uma excelente contribuição. É isso que a gente quer aqui. Construção coletiva de conhecimento. E eu leio tudo que vocês mandam, tá? Posso não ter o tempo para comentar, para responder, mas eu leio tudo. E eu sou muito grato por essas colaborações. Minha fonte é isso mesmo. Aí, tá vendo? O Daniel concorda comigo, o da Hilton. Beleza, ó. Então, aqui é mais lógica mesmo. Não tem nada de mais. Deixa eu ver se ele fez mais alguma coisa interessante aqui. Eu queria ver o... O que eu não vi foi a parte do jogar novamente. Mas vamos ver aqui o Exit. Prepara para sair do programa. Int21 chama a interrupção do Dois para sair. É outra coisa interessante. Pode usar interrupções do Dois, né? Mesmo não tendo um Dois ali. Mas já está no BIOS. Como serviço do Dois. Bem-vindo as mensagens. Baixo, alto. Vocês querem ver o jogo dele rodando? Eu só quero ver essa parte do Ask Play Again. O que você faz? Call Display Message. Aqui o não é que ficou meio sem propósito, né? Porque o não... Como é que você vai dar não? Se der não, vai fazer o quê? Vai ficar ali parado. Se vai ficar parado, vai ficar parado mesmo. Entendeu? Então, o tanto que no meu lá eu coloquei tecle Enter para jogar novamente. A outra opção é você desligar o computador. Que nem eram os nossos Ataris antigos, lembra? É nesse esquema. Então tá, ó. Vamos ver o jogo dele em execução. E aí eu vou fazer aquele meu Make aqui, ó. Ponto, barra, mk, guess, traço, daniel. Vai, ó. Já compilou sem erros, tá vendo? Compilou não, montou sem erros. E vou dar Enter para rodar logo o queimou. Deixa eu colocar ele em tela cheia, para vocês verem a coisa acontecendo. Zunto, fit. Bem-vindo ao jogo da adivinhação. Tente adivinhar o número que estou pensando. Entre 0 e 9. Ah, eu vou colocar 7. É baixo. 9. Alto. 8. Acertei! Jogar novamente? Sim. Beleza. Faz todo sentido. Voltou para o Game Loop. Show de bola. É, impressão minha ou baixou um pouco aqui? Vou, depois eu vou ver de novo. Vou dar um reset aqui. Vamos ver. Não, essa você já colocou na segunda linha mesmo. Bacana. Então, vamos lá. 6. Alto. 2. Alto. 1. Alto. 0. Tá? Correto. Então, está funcionando. Mas, repara que o que está acontecendo é, eu teclo e eu não tenho como me arrepender. Tocou, tocou, jogou. Entendeu? Essa rotina que você fez foi para juntar os números e transformar eles em apenas um número? Não entendi. Essa pergunta deve ser para o Daniel, né? Miss click é play. É isso aí, Daniel. Sem perdão. Mas, beleza. Então, vamos ver aqui. 2 é alto. Vamos de 0. Baixo, 1. Ou 1. Correto. Tá certo? Então, beleza. O não aqui, ó. O não vai dar um... Vai dar um halt aqui, né? Basicamente, né? Vai ficar parado. E a gente só tem a opção de sair, né? Então, beleza. Parabéns aí, Daniel, que foi o mais rápido. Aliás, ele fez no mesmo dia. Foi super rapidinho. Eu acho até que ele tinha, né? Estava esperando só alguém pedir. Mas, enfim, Daniel. Conta essa história aí para a gente, cara. Então, vamos abrir o outro aqui, ó. Vou abrir daqui de dentro mesmo, ó. É o gas... Traço... Vamos pegar o segundo que mandou. Foi o JGGO. É JGG de que? João? É João? José? Então, bora lá. Esse aqui, botou a TLC... Ah, tá aqui, ó. Zé Guilherme Guimarães. Zé Guilherme foi o segundão a mandar, né? Seguiu bastante. Pegou lá o nosso esqueleto, né? Do... Esqueleto do programa. Só que eu acho que tem... Não, tá tudo certo aqui. Aí... Tá aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui? Isso que é legal, ó. Ele não colocou tantas anotações quanto eu coloco, quanto o Daniel colocou. Mas o Zé... O Zé Guilherme, né? Fez aqui, ó. O que ele tá fazendo? Limpando a tela. Tá? Limpou a tela. Aí, ele mandou uma mensagem e chamou uma subrotina, que aliás, foi aquela que a gente tinha feito também. Cadê o Puts? Puts Grilla. Tá aqui, ó. Tá? Que é basicamente pra imprimir e você fez do jeito mais antigo que a gente tinha feito. Que é o com... O loop antio, né? Antio num, né? E depois a gente fez uma atualização na semana passada pra trabalhar com o equivalente a um for. Que seria usando o registrador CX como contador, né? E o verde jump a gente usou loop, né? Esse é uma outra solução que é um pouquinho menor pra cá. Mas vamos seguir aqui, ó. Ele foi bem mais procedural, né? Nesse sentido, assim, de pelo menos no estilo de escrita, né? Foi bem mais procedural do que o Daniel, mas tá correto. Tá? Mensagem, né? A mensagem tá aqui. Não, tá mandando da Start Message, né? Deixa eu ver que mensagem é essa, ó. Quanta mensagem? Isso aqui que ocupa o espaço. Ó. É o Lost, Learn and Operate System Together. E aí vem, Loading Gas Games. Tá? Então tem várias mensagens que a gente pode esperar aqui. Vamos ver se rodando vai ficar legal. Mas cadê? Aqui. É, exatamente. Loading Message. Agora que vem Start Message. Loading Gas Game. E aí vem, bem-vindo ao jogo da adivinhação. Foi sorteado o valor entre 0 e 9. Novamente, 0 e 9. Você também ficou com preguiça, Zé Guilherme? É, foi sorteado que nem o Daniel. O Daniel já confessou que foi preguiça. Vamos ver se você consegue adiviar. Gera um número aleatório. Também usou RDTSC. E fez o end aqui com o número gerado 0 a 9. É, AL 0, BL. É engraçado que isso aqui tenha compilado. Não, compila. Desculpe. Bom, é, assemblado. É, o NASM não vai reclamar disso. Mas, na hora que o jogo começar. Se você não tiver usando o EAX e o EDX. Né? Se você não tiver usando registradores de 32 bits aqui na jogada. Vai ficar tela preta lá na frente. Tá? Não sei se vai funcionar isso aqui não. Tô na dúvida. Não é não, Daniel? Confirma pra mim isso daí, por favor. Você tem essa informação pra gente? Também. Tá? Vamos ver. Aí tá o loop. O digite 0 a 9. Comparando com o 0. Tá. Aqui tá. Pra esperar receber um caractere. Vai comparar com o 0. Com o 9. Vai imprimir. Vai ecoar o caractere. Ah! Você ecoou o caractere. É que eu tenho a impressão que se você usar aqui o RDTSC, ô Daniel, do jeito que tá aqui, não vai seguir em frente o jogo. Vai parar aqui. Tá? Nessa tentativa de ler o timestamp. Eu tenho essa impressão. Mas vamos ver. Posso estar enganado. Aqui é basicamente a mesma coisa. Recebeu, imprimiu. Só que ele dá o retorno pra gente. Tá vendo? Ele fez o eco. Que isso é uma coisa que eu tinha pedido também. Pra ecoar o resultado, aquilo que tá sendo teclado, né? Mas ainda tá em 0 a 9. Aí tá com as opções. Maior ou menor. O acertou. Final. Calputs. A mensagem de vitória. Show de bola. Pergunta se vai jogar novamente. E aí o que você faz se a pessoa disser sim? Vamos ver. H0. Pede pro caractere. Coloquem a L. Ele vai estar pedindo pra... Ah, sim. Ainda é a mensagem. Tecne. E é sim ou não, né? Se for a letra C... É S. E se... Se for a letra S. Reset. E... Rout. E cadê o reset aqui? Aí vem um putz. Rout. Reset. Move a H0. Int 19. Int 19. Vamos ver. O que é int 19. Vamos ver. Oh. Int 19 não. Int 19. Int 19. Bootstrap loader. Esse vetor é do post. Eu vi isso daqui. Esse int 19. Mas nunca usei. Nunca usei ele. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Você pode usar esse serviço para reiniciar o DOS depois de alterar algum valor na lista de equipamento ou outras variáveis na área de boot. Do BIOS, desculpe. É isso aí. E tem que ter certeza se esse endereço está 1, 2, 3, 4, H. Depois do reboot, o DOS vai avisar qualquer carácter... Vai notificar qualquer mudança que você tenha feito. Então, isso aqui é um serviço do DOS e é do Bootstrap também, né? Home BIOS, BIOS Data. É um Worm Boot. É. É um Worm Boot. Esse daqui. É um Worm Boot. Mas a gente vai ver já. Tá? Mas, é... Eu realmente vi isso. Só que não há necessidade de fazer um Worm Boot. Agora, se eu quiser um Ctrl Alt Del, por exemplo. Né? Que é um Worm Boot também. Eu posso... Eu tenho já um endereço certinho de onde rola o Ctrl Alt Del. É só mandar fazer um salto para esse endereço. Que você vai ter um efeito de Ctrl Alt Del. A gente pode ver aqui. Tá? Bacana. Bacana, Zé Guilherme. Tá? Então, daqui para baixo é só data, né? Então, show de bola. Vamos sair. Não vamos sair, não. Vamos para o terminal. Vamos fazer o gas do JGG. Ó. Passou. Na montagem, tá? Não teve erros. Então, vamos ver o que vai rolar. Super ponto. Vou colocar aqui visão. É... Junto. Junto fit. Olha aqui, ó. Todas aquelas mensagens. Bem-vindo ao jogo de adivinhação. Foi sorteado o valor entre 0 e 9. Não deu problema, né? Ó. Foi legal. Vou colocar 3 aqui. É menor do que 3, 1. É menor do que 1. É 0. Desejo jogar novamente. Sim. Ó. Deu o tal do warm boot. Né? 0. Ó. Tá dando sempre 0. É que tem o negócio também de ficar esperando liberar a carry flag, se eu não me engano. Depois a gente vê isso com calma, porque isso aí já não é tão necessário assim pra gente. Mas, ó. É maior. Agora deu diferente de 0. Vamos botar 9. É menor do que 9. 5. Menor que 5. 1. Acertei. Tá? Tá dando números pequenos aqui. Porque entre 0 e 9, gente, por favor, né? A chance de repetição é muito maior do que... Do que o... Um espectro maior, né? Mas, ó. Parabéns, então, Zé Guilherme. Tecna Q. O teclá não agora. Ó. O que aconteceu no não? O teclá S. Não. Aqui já era. Já parou. Tá? Então, tá aí. Essas soluções todas estão pra quem quiser estudar nas ISF. Quem quiser... Quem quiser discutir com os respectivos autores, fique à vontade. É só mencionar o arroba deles, tá? E eles, com certeza, vão adorar explicar as soluções que eles deram. Mas eu vou deixar aqui que o próximo eu já vou dar um reset. Pra ser mais fácil, tá? Que a gente vai ganhar um tempinho. Então, vamos lá pro próximo. Que foi, na sequência, acho que foi o Caleb, né? Então... Deixa eu ver se foi o Caleb mesmo. Guess traço Caleb. É isso aí. O próximo é o Caleb. Uma série de definições, como eu fiz também. Eu gosto de fazer essas macros aqui, colocar esses nomes e tal. Porque depois o código faz mais sentido do que o número, né? Número a gente tem tabela, não precisa decorar número, né? Perda de tempo. Ainda mais 16 bits hoje em dia, né? Então, faz uma tabelinha, já copia de um programa pra outro. Isso não muda. O pessoal chama de número mágico mesmo, né? E por aí vai. Então, tá aqui... Clean up. Não, aqui não é clean up. Aqui é... A gente tá iniciando os segmentos de dados. Segmento da pilha, pilha. Aí você colocou um waiting time. Aliás, é sua, né, Caleb? O Caleb tá com a gente aqui? Hoje não, né? Vai, com certeza ele vai assistir. Você tentou fazer aquilo. Você comentou lá na Zisco que você tentou fazer aquele tempo de espera. Eu acho que o seu tá com um probleminha ainda, tá? Vamos ver o que que rola. Mas, enfim. Tá colocando um tempo de espera, né? Pra, talvez, pra aumentar aí a aleatoriedade. Também usou o RDTSC. Mas, aqui, ó. Já usou a XDX, né? Isso aqui ele pegou lá do esquema também do... Mesmo esquema do Daniel. E eu podia jurar que não daria certo assim. Tá? Pra ver que a gente se engana. Clear screen. Beleza. Problemas para imprimir o registrador B. Pra imprimir o porquê do registrador B. Isso aqui é Assembly. Isso aqui é Assembly, tá? O Goat Solitário. Tá, muito bem. Bom, aí parece que desistiu mesmo, né? Aí tá aqui o ReadGas. Uma X, uma X, uma X, uma X aqui e tal. Pegou. Sabe o que dá pra perceber aqui? Depois o Caleb pode me corrigir, tá? Lá nas issues, aqui, né? Aparecendo pra bater papo. No comentário lá no YouTube. Fica à vontade, Caleb. E é uma coisa bacana isso. Parece que o Caleb pegou e tentou manipular o que ele já tinha de exemplo. pra ver os resultados. Ele tentou chegar a fazer a redescoberta da coisa a partir de um código. Isso é muito legal. As ideias que ele viu ali no Daniel, no JG, as minhas. Parece que ele mandou depois de mim também. Acho que eu fui terceiro a mandar código. E dá pra perceber um processo aqui de descoberta. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. Continua com essa curiosidade, com essa tentativa de usar o senso crítico pra chegar às descobertas. Você vai longe, cara. É isso aí. Tá? Mas tá na cara. Dá pra ver isso daqui acontecendo. Ó, outras ideias, né? Por exemplo, eu faço isso. De colocar rótulo em tudo. Não vai fazer muita diferença aqui no caso de setor de boot. Mas eu acho isso daqui uma boa pra mim. Funciona bem pra mim. Porque não aqui, mas se eu tô escrevendo outro código, eu posso usar isso tudo como breakpoint. Fica fácil de eu ler. Não ocupa espaço. Tá tudo certo, entendeu? Então a gente fica ainda mais claro. Eu não preciso, eu posso evitar comentários demais. Eu comento muito pra vocês verem, né? Porque eu tenho esse papel de explicar mesmo, né? E aí que tá. Se tudo der certo, a gente nunca vai chegar no route, inclusive. Se a gente fez tudo certinho, inclusive nessas respostas, a gente não vai chegar nessa parte aqui do route. Sub-label também, né? Pois aí é... Esses já são funcionais, né? Esse tipo aqui... Eu acho que ele pegou. Não, não pegou não. Como é que ele imprimiu? Como é que ele imprime coisas aqui? Agora eu tô vendo, ele não tá imprimido nada aqui. Eu acho que ele não concluiu. Aqui ele não... É, não tem em... Ele não tem nada... Read, guess, check... É, não tem mensagem. Tem as mensagens, mas não tem impressão. Ah, ele usa símbolo. Agora eu lembrei, ó. Tá da E, W... Eu não lembro mais o que ele falou, mas ele tinha um lance desse, né? Era... Ele coloca uma sinalização do lado do número, né? Pra indicar se é maior ou menor. Agora eu lembrei como ele faz isso. Mas eu vi isso lá nas e-shirts. Eu acho que eu não consegui montar o código dele. Veio só reparar ali em cima. O que que você veio reparar, rapaz? Ramon, WX, boa noite. Ah, tá, tá, tá. Isso aqui é uma resposta ao Leonardo. A tela é pequena, quase não deu pra ler. Do que que vocês estão falando? Tá. Depois vocês me contam qual é o assunto aí, porque aqui a gente vai voltar a analisar, tá? Então, ó, vamos ver o que que acontece com o código do nosso amigo Caleb, que não tá presente. Por isso, qualquer problema a gente vai ter que conversar depois, a parte. Senão a gente poderia tentar alguma coisa aqui. Mas vamos lá. É... Vamos fazer o make dele. Caleb. Tá vendo? Montou direitinho. Ah, ok, ok, ok. É o VIN. Exatamente. É a que eu uso o VIN. E vamos lá, ó. Ah, ok, 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 ok. Vou dar um CTRL C, né, porque na verdade o que eu vou fazer aqui é um reset. Então, ó, BOOTING FROM FLOP. E aí? Não tem mensagem nenhuma. Vou colocar 6. Errei. Vou colocar 9. Ganhei. Eu acho que é isso. E é erro e 9. Tá? E aí acabou o jogo. Se quiser jogar de novo, vai lá, aperta o botão de reset. Então, esse é o jogo do Caleb. Então, vou botar 1. Errou, mas não tem dica. 4. Errei. 7. 9. Errei. 0. Errou. 1. 2. 3. Não acerto numa. 8. Putz. Essa foi difícil, hein, Caleb. Mas funcionou, tá? Tá assim, adivinha o que é pra fazer, né? Tela preta, adivinha o que você tem que fazer, né? Bota uma mensagenzinha aqui, Caleb. Tá? Mas tá show de bola, gostei. Só podia também colocar, né? Maior, menor, uma setinha pra cima, uma pra baixo, que fosse, né? O V e o circunflexo, indicando que é maior, indicando que é menor, né? Qualquer coisa. Mas aqui, E e W, apenas, né? É economia de byte. Fala sério. Ele só fez assim pra economizar bytes dos 512 que tinha à disposição. Que, aliás, eu nem mostrei isso, né? Deixa eu mostrar depois aqui. Isso é importante. É que eu tô preso ali. Mas isso é importante, né? Vamos ver aqui, ó. XXD. Boot. Ó. Essa mensagem aqui não apareceu. Chute o número entre 0 e 9. Tá? Essa mensagem aqui não apareceu. Mas ó que pequenininho o código dele. Bacana. Se comparar com o meu, né? Mas o meu vai ficar por último, porque agora eu quero ver o do galo. Então, vamos ver o do galo em fununciamento. Deixa eu passar pra cá. Aqui. Então, vamos lá. Editar o do galo. Depois eu aumento a fonte aqui, tá, gente? Fica tranquilo. Gas. CG. G Carlos, né? CG. É GC. Tá? Aumentar. Beleza. Como é que o galo fez? Só usou aquela definição e tal. Basicamente, foi uma cópiazinha do framework, né? Clear screen. Também já tava lá. Aqui, ó. Leia o horário de RTC. Move a X. 1A. 0,002. Então, o que você tá fazendo? Ah, basicamente a mesma coisa. Só que tá pegando na interrupção 1A. Vamos ver se é a mesma coisa. Foi aquela que o Daniel mostrou pra gente semana passada também. Né? Quando a gente tava falando do atraso. Ou da outra semana ainda. Sei lá. Eu me perdi. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. 1A. Tá aqui, ó. 0,002. Read. Time. Phone. Real time. Clock. Tá? Essa daqui. Tranquilo. Esse aqui é... É o que eu faria também se tivesse que usar uma interrupção. Tá? Não aquele RDTC. Que eu já usei, mas não aqui. Em 16 bits. É... Aí dá aquele esquema de AX e DX. É... Start Game. Read Number. Nada muito diferente aqui. Compare. Aqui. Tá passando de ASKII pra Número. Fazendo a subtração do 30, né? Tá certo. Acerto. É, porque pra comparar... Poderia ser também. Você transformar o aleatório em ASKII, porque vocês usaram um caractere só, não precisava fazer a conversão pra número. Ou melhor, você podia fazer a soma de 30, que seria o aleatório, mais 30, não. É em 30 em hexa, né? É 48, se eu não me engano, em decimal. Então, aí você faria essa soma também, comparava com o somado. Dá na mesma. Tá aí, Galo. Já foi embora. Aí, tá imprimindo. Acerto. Voltou agora há pouco. Voltou na hora de ver aqui o seu código. O que que você faz? Reboot e Power Off. Ah, você colocou uma opção de Power Off. Legal. Será que é a mesma que eu uso? Será que é a mesma que eu uso? Vamos ver. Depois do meu. Tá. É que eu não uso, na verdade. Mas eu deixei anotado no código lá, no comentário. Bacana. Bom, vamos ver. Vamos ver a ação. Gostei do Prompt também. Bem sucinto. Economiza de um lado pra poder escrever do outro, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o Make. G Carlos. Ó, beleza. Passou bacana no Make. Ah, de novo. Era pra dar não. Eu coloquei sim. Porque já tá aqui carregado, né? Então, eu só vou dar o Reset. Tente adivinhar o número sorteado. Insira o número de 0 a 9. Então, vamos colocar 4. Você acertou de primeira. Muito bem. Já, novamente? Sim. É... Vou colocar 4. É menor. Vou botar 8. É maior. 6. É maior. 5. Você acertou. Ah, vou colocar não agora. Desligou. O que, amor? Bacana, ô... Bacana, ô Galo. Muito bem. Parabéns. Gostei do joguinho aqui. Exatamente. Esquece decimal, né? Enquanto eu mostro o meu, Galo, o JGG, o Daniel, seria legal vocês escreverem assim, um parágrafozinho que fosse, contando qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram e aquilo que chamou mais atenção nesse processo de fazer o trabalho para o setor de boot, tá? Que foi a nossa proposta aqui. O que chamou mais atenção? O que vocês descobriram de novidade? Um parágrafozinho. Qual foi o destaque desse tipo de desafio para vocês? Tá? Nem vou falar de aprendizado, porque tem mestre aqui, né? Mas, enfim, né? Vamos fazendo. Deixa eu editar agora o meu. O meu chama-se apenas gas. Ah, deixei o meu por último. Que não, porque é melhor, porque é pior que ninguém. É apenas uma outra forma, para mostrar que a criatividade é que manda. E quando eu mostro o meu, eu vou esconder minha cara. Já é meu mesmo? É, window. Vamos lá. Vamos deixar aqui a janela. Gente, lembrando que esse trabalho aqui, a gente não está avançando na construção do sistema operacional, porque a ideia que ficou da semana passada, a gente se ambientar bastante com o assembly, se ambientar com o trabalho feito em 512 bytes, com 16 bits, real mode, as limitações que isso implica, sem implicância, é claro, aqueles pequenos malabarismos que a gente tem que fazer, lidando com menos registradores do que quando a gente trabalha com 64 bits, toda uma série de limitações que a gente está enfrentando aqui. Cada passo desse projeto vai ter uma série de desafios. Não é desafio de fazer um jogo, são vários desafios. E o próximo vem na semana que vem, que é o trabalho com os discos, com o flop. Vamos fazer o cabeçalho para que o emulador veja a nossa imagem como um disquete de verdade e que vá procurar a continuidade da carga do sistema em outra região que não é essa dos 512 da MBR. Isso é para a semana que vem. E vocês vão ver que vai ter um outro desafio. Depois a gente vai passar para o modo protegido, vai ter que falar de seguimento, uma série de outras coisas. Também será um outro conjunto de desafios. E quanto mais a gente estiver afiado aqui, se divertindo, codando, solucionando problemas nesse meio do caminho, mais a gente vai ter cabeça para entender. E vocês todos, todos nós, vamos estar mais propensos, mais facilmente envolvidos com essa brincadeira que a gente está propondo aqui. Eu já vou ler o que o pessoal está escrevendo e já vou compartilhar também. Mas o importante aqui agora é concluir essa parte e eu só vou mostrar o que eu fiz. Basicamente, esse começo aqui não tem o que dizer nada. A diferença é que eu usei uma série de macros também. Alguém mais fez isso. Acho que foi o Caleb. Escrevendo já, entre aspas, constante. Porque constante, nesse sentido, é algo que só existe em programação de alto nível. Aqui a gente está definindo o equivalente a constantes, mas é outra coisa. São nomes que o nosso assemblador vai trocar por valores. Isso aqui não vai ocupar espaço. A não ser os valores, nos locais onde eles forem usados, isso não vai ocupar espaço. no resultado final. Então, vamos lá. Limpar a tela, mesma coisa que todo mundo fez. Desculpa. Limpar a tela, exatamente como todo mundo fez, só que eu estou usando aquelas macros, aqueles nomes, aquelas constantes, em vez de escrever o número direto. Para dizer o que? Aqui eu estou usando a função para definir modo de vídeo. Aqui eu estou usando o parâmetro do modo de vídeo que eu estou definindo. E eu estou usando a interrupção de serviço de vídeo. Fica mais, para mim, para o meu uso, faz mais sentido. Eu consigo ler melhor o que eu estou fazendo. Eu imprimo um título, basicamente o que todo mundo fez. Eu imprimo aqui uma linha em branco. Isso aqui foi só para... Foi uma experiência que acabou ficando, mas não fazia parte. Essas três linhas aqui são totalmente descartáveis. E diferente de todo mundo, eu estou gerando um aleatório de 1 a 100. Eu estou fazendo exatamente como eu fiz aquele wait lá no nosso programa, no nosso boot, usando o valor que está nesse endereço, que é o quê? É a quantidade de ticks desde o momento do reset, da CPU. Então, aqui eu tenho uma quantidade de ticks. Eu estou dividindo isso por 100, que é a quantidade máxima. Faço essa divisão por 100 e pego o resto. O que o resto fica aí em dx. E pegando esse resto, eu somo 1 para que, em vez de 0 a 99, que se eu divido por 100, o menor resto possível é 0 e o maior é 99. Somo 1, eu vou ter de 1 a 100. Não foi difícil demais fazer isso. O problema não é você fazer um número aleatório, ou pseudo-aleatório, que ninguém aqui apresentou um número aleatório de verdade. A gente pegou um tempo, que vai variando, quanto mais demora, menos demora. Vai dar números diferentes. E a gente dividiu isso. No caso, eles dividiram por 10, eu estou dividindo por 100. E está pegando, seja lá o que Deus quiser. Obrigado aí pela inscrição, PR Pires. Muito obrigado. Então, nada disso é de fato aleatório. A gente está pegando um tempo e dividindo por um fator qualquer. Mas a dificuldade não é essa. A dificuldade é a gente, depois, lidar com digitação de mais de um caractere. E esse é o diferencial aqui do meu. Porque eu estou trabalhando com até 3 casas decimais. Porque a pessoa pode... 3 casas, 3 dígitos. Que a pessoa pode digitar 100 ou algo maior que 100. E se esse número não estiver na faixa de 1 a 100, como é que a gente vai fazer? Então, além de tudo, eu tenho que validar. Sendo o número maior que as pessoas vão digitar, eu permito, eu possibilito a edição desse número. Então, tudo isso foi pensado nesse código. É claro que a gente não vai ter tempo de analisar tudo aqui. Mas está tudo lá nas issues. E eu só vou mostrar onde que está localizado aqui, para vocês entenderem. E depois, darem uma olhada no código que está nas issues do nosso repositório. Então, o game loop começa depois da definição do número aleatório. Portanto, eu não posso usar o game loop para reiniciar o jogo. O reinício do jogo, se eu fizer por aqui, tem que ser lá em cima no meu main. Porque, para mim, o game loop significa apenas aquele loop de tentativa e erro. E acerto. Ou acerto. Que é basicamente comparar o que a pessoa digita com o número aleatório. Então, está aqui, olha. Imprimir o prompt, que é aquele de digite alguma coisa. Capturar as teclas até receber um enter. Tudo isso é tratado na subrotina read input. Ela que é o coração dessa história toda. Converter as respostas para inteiro. Então, eu pego a resposta que está no label aqui, gasstr, no endereço de gasstr e converto. E aí, o resultado vai parar nesse outro endereço que está rotulado como gasint, ou seja, string int. E chamo a minha subrotina de conversão, que também vale uma olhadinha, que pode ter bastante coisa para melhorar nela, quem sabe. Enfim, parte da brincadeira. Aí, eu vou validar a resposta. Porque não é só ver se o número foi mais alto ou mais baixo. Com um dígito, não tem erro. Mas, com três dígitos, pode ter erro. A pessoa pode colocar zero, zero é inválido, porque eu quero de um a cem. Mas, a pessoa pode botar um, dois, três, nove, nove, nove. Nada disso é válido, porque eu quero de um a cem. Então, eu preciso validar em relação ao número máximo e mínimo definido nessas constantes secmax e secmini. Então, tem uma rotina para lidar com as respostas inválidas, tá? Aí, depois, aí sim, ó, JL, JG. Aqui, fiz equal, mas poderia ser simplesmente um jump para UIN, tá certo? Porque, como eu falei lá no caso do Daniel, né? É a opção padrão. Se não é menor, não é maior, só pode ser igual. Então, aqui, igual é redundância, tá? Mas, fica aí legível, né? Fácil de saber e não tem custo nenhum você escrever essa redundância. Então, tá ali, número inválido. O que vai fazer? Imprime uma mensagem e volta para o ciclo da interação com o jogo, que é o game loop. Se for maior, imprime que o número, o segredo é maior, o número secreto é maior. Daqui, a afirmação é o número secreto é maior. Ou o número secreto é menor. Não é aquilo que você digitou é baixo ou é alto, tá? Eu trabalho com essa outra forma de dizer. E o UIN, tá legal. Play again. Olha aqui, eu dei várias opções aqui, deixei nos comentários várias opções. Se você fizer o jump main, você tá fazendo o play again, né? O jogo novamente. Mas, eu poderia fazer aqui, ó. Equivalente ao ctrl alt del, que é saltar para esse endereço aqui do BIOS. FFFF0000. Isso aqui equivale ao ctrl alt del. Números mágicos. Olha aqui como é que eu fiz o shutdown, se eu quisesse fazer o shutdown. Eu acho que foi o Galo que colocou, né? Eu não me lembro mais como ele colocou. Vamos ver. Cadê o Galo? Colocou, ó. Power off. AX5307. Não, bem... Tá aqui, ó. Aqui. Tá. É que antes eu faço... Olha aqui, ó. Eu tô passando esse... Eu tô passando esse segmento pro segmento do... Da stack. Tá? É... Tô passando pro... Pro stack pointer. F0000. E aí é que eu vou fazer aquela sequência que o Galo fez. Né? Foi isso, Galo? Vamos ver. É isso mesmo. Essa sequência aqui. Tá? Mas assim, ó. Tipo receita de bolo. Eu não tenho explicações. Eu sei que um dia eu usei isso e funcionou. Aí tá nos meus alfarrábios, eu trouxe pra cá. Agora, como que eu cheguei a isso? Receita de bolo. Quem quiser se aprofundar e colocar pra gente nas issues, Como que isso aqui funciona? Já tira aí um print pra poder... É... Um print da tela. Clipa aí o momento. Pra poder depois dar uma olhada e fazer a sua pesquisa. Tá? Beleza. Route nunca vai chegar em route. Porque aqui as opções são... Ou volta pro loop ou nada. Porque eu não dou outra opção. Então, qualquer tecla que eu digitar não vai fazer nada. Mas o enter sempre vai ser aceito. Essa é a ideia. Tá? Que é o que tá aqui de diferente. Essa rotina print-int eu deixei aqui porque eu usei pra fazer testes. Eu coloquei visível pra mim, enquanto eu desenvolvia, Qual era o número aleatório que tava sendo gerado. Pra eu saber se minha lógica tava funcionando. Depois eu tirei isso daqui. Porque não há necessidade nenhuma de imprimir inteiros. Tá? Aqui é como eu faço a conversão. STR-TWINTS. Dá uma olhada depois lá nas lixos. Aqui, ó. Esse é o coração da coisa. É... E eu vou passar por alto aqui como que eu fiz. Porque isso pode ser útil pra quem ficou na dúvida. Pô, como é que eu vou fazer essa leitura desse teclado? Basicamente uma leitura normal de caracteres. Tá? Só que... Antes eu tô aqui passando já... O destino pra essa variável. A variável... É... Equivalente a uma variável. Pra esse endereço rotulado como GAS STR. Né? Tô zerando o BX. Porque é a quantidade máxima de... A gente vai monitorar a quantidade máxima de caracteres digitados. Né? Chegou na quantidade máxima de caracteres digitados. Bateu aquela quantidade de caracteres digitados. O que vai acontecer? Que você não pode digitar nada além de ENTER ou BACKSPACE. Essa é a ideia. O BACKSPACE vai funcionar. Então você vai poder editar o texto. Se tiver chegado no limite. Editando, dando o BACKSPACE. Esse limite vai ser reduzido também. Vai ser descontado. Aí você vai poder digitar mais caracteres. E... ou ENTER. É a única coisa que você pode digitar. Além disso, aqui no loop principal aqui do nosso código, tá? Esse NEXT KEY, né? Que é pra pegar a próxima tecla. Eu também limito o que você pode digitar. Eu limito que você digitar apenas as teclas de números, 0 a 9, e ENTER e BACKSPACE. Todas as outras teclas são proibidas. Então você pode teclar à vontade qualquer coisa que não vai entrar na computação, tá? Dá uma olhada lá depois nas ISFES. Pra vocês verem isso aí. E pra você também, né? Fazer a montagem e... E testar e se divertir também, né? Aqui, ó. Limites. E aqui eu tô verificando, ó. Eu verifico se o que foi teclado foi o ENTER. O ENTER, o ASCII, é 0D. Depois, não foi o ENTER? Beleza. Eu verifico se foi 08, tá? Porque esse é o BACKSPACE. Ok? Tá vendo? Tá tudo documentado aqui do lado. Aí, eu tô aqui com números... Esses números, esses códigos, são números inferiores a 3, 0. Por exemplo, que é o dígito 0, né? Então, eu deixo pra fazer essas verificações antes de verificar se tá no intervalo de 0 a 9, né? De 3, 0 a 3, 9. Beleza? E aí? Aqui eu tô usando... Lembra do LOD SB? Aqui eu tô fazendo o contrário, né? É... Quando a gente sai desse loop, os caracteres digitados são armazenados, tá certo? Em DI. Naquele endereço que a gente passou aqui como destino, ó. GSSTR. Então, o STORESB para armazenar bytes, né? Armazenar bytes. São os caracteres que vão ser armazenados em DI. Então, já economiza muito trabalho fazer o STORESB. Ele é o inverso do LOD SB, né? Que é o que a gente tava usando pra imprimir caracteres. LOD SB lê de um endereço e coloca em AL, né? Aqui é o contrário. Ele tá lendo... Ele é... Você vai ter o endereço de destino em DI. Ele vai receber o que tiver... Ixi, agora me deu um branco, mas é em AL, com certeza. Aqui, ó. AL. E vai escrever no endereço DI. Tá certo? Bem legal esse cara. E a quantidade vai ser um de cada vez. Ele também vai decrementar... Na verdade, ele vai incrementar, né? O endereço em DI. Pra pegar o próximo byte, próximo byte. E se você fizer um loop disso com o CX, por exemplo, você pode fazer também uma escrita sequencial de dados na memória usando STORESB. Isso é muito útil. Tá? Boa noite, aspirante. Tá? Vamos seguir aqui, que depois eu quero ler as experiências que o pessoal passou lá no chat. E ainda hoje, né? Enfim, aí basicamente eu escrevo de volta o que a pessoa digitou. Porque é o eco, né? Eu faço o eco daquilo que foi teclado a cada caractere. Eu faço o eco. Aí, se tem um backspace, o que eu faço? Eu... Enfim, eu movo... Tem uma sequência de backspace, que é... Backspace no TTY, só volta o carro. Um caractere. Mas ele não apaga. Então, você tem que voltar o carro, escrever o espaço, e depois voltar para aquele ponto onde você estava antes. Isso é o backspace. Limpei o caractere. Então, voltei o carro, um caractere. Naquele ponto eu escrevi espaço. Isso fez com que o cursor avançasse. Aí, eu retrocedi para onde estava aquele espaço. E aí, eu posso digitar outra coisa por cima. Isso é o backspace. Tá? Aqui, inclusive, como se implementa um backspace. Tá? Para vocês, caso queiram... Ah, o meu sistema operacional, você vai ter que digitar uma senha antes de carregar o kernel. Uma senha que vai estar lá codificada, de algum modo. Tá? Você pode brincar com essas possibilidades todas. O que... O menu de boot, fazer um group, por exemplo. Né? Com opções de linha de comando. Olha que legal. Como se fosse um group. Dá para brincar com tudo isso aqui. É só botar criatividade. Né? Pensar fora da caixa. Pensar fora de... Ah, é tempo ou S. Que fica sugerindo, né? Tempo ou S. Alguém já fez o tempo ou S. A gente está aqui aprendendo para fazer o que a gente quiser. Vamos nos libertar. É para fazer... Dá para fazer com isso, com aquilo, com aquilo outro. Cara, dá para fazer como você quiser. Mas vamos aprender a base da coisa. E é isso, cara. Vamos soltar, né? As asas da criatividade. Enfim, aqui é o Enter. E aí o Enter acaba com essa... Envia o caractere e pronto, né? Vai ser a feita análise. Aqui é para imprimir strings. Eu estou usando o LOD SB. Olha, Store SB e LOD SB. Simplesmente é para imprimir em loop. Aqui, ó. Loop a quantidade de caracteres que ele tiver indicado em CX. E aqui são os textos. Nada de especial. Nada de mais. Eu até pensei em algumas outras coisas. Mas tipo, primeira tentativa, segunda tentativa. Enfim, eu recomendo fortemente que vocês analisem, estudem, perguntem também sobre o meu código. Tá? É só colocar o meu arroba ali que eu vou saber que vocês estão perguntando. Vai ser um prazerzaço discutir com vocês quando tiver um tempinho. Poderia, né? Mas é fácil a pessoa saber que não conseguiu digitar. É bem legal, Daíto, essa ideia. Vamos experimentar assim. Opa, mais um inscrito, João Mandir, valeu. Ô, Pepires, meia meia, já tinha falado, já tinha agradecido. Mas vamos ver aqui o que o pessoal falou antes de executar o meu, porque a gente executa o meu e termina. Ó, eu tinha perguntado da experiência. Deixa eu ver se alguém respondeu antes. Tá. O Galo já respondeu aqui pra gente. Eu acho que o principal desafio foi sair da inércia e começar a escrever o código. Isso é verdade. A inércia é terrível no começo. Você parece que não tem chão. Você não sabe pra onde ir. Você patina nas ideias. Depois eslancha. Tá. Os problemas vão ficando mais tangíveis e solucionáveis, portanto. Começar a escrever o código e entender a documentação. Agora já estou mais confortável depois de fazer o joguinho. E você vai se acostumando a ler a documentação. Outro aspecto, Galo, que realmente eu havia me esquecido de comentar. O Daniel está dizendo que enfrentou um problema que me atrasou em 30 minutos, porque cometi um erro de digitação dos registradores da comparação. Eu estava comparando a parte alta e não a parte baixa. A falta de um debugger complicou. Eu, foi o meu caso também, o debugger estava me complicando. Acabei tendo como escrever uma rotina para imprimir para mim o que estava rolando. Aí eu descobri que eu estava pegando o endereço de memória como número aleatório, não o número que estava nesse endereço de memória. E eu perdi praticamente um dia nessa brincadeira. Junto com o cansaço, a gente vai longe dessa perda de tempo. Mesmo participando das aulas de assembly, eu praticamente não tinha chegado a programar nada ainda. Isso é bom, a primeira vez a gente nunca esquece. Foi na base do chute, o JGG está dizendo. E dando erros, não fiz de zero a 100, pois se daria muito trabalho na base do chute. Dá nada, cara, é só chutar em outro gol. É um gol diferente, mas ainda é chute. Você acha que o meu não foi na base do chute? É, mas tentando e errando que é aprendendo. É isso aí. Ficou muito completa essa implementação. Acho que o Galo está falando da minha aqui. A gente só dá valor a algo que parece simples como isso quando tenta fazer a gente mesmo. É isso mesmo. Boa noite, aspirante. Já tinha falado. E primeira vez no chat. E agora o da Hilton, que já tinha respondido. Aqui não tem printf para printar coisa rapidamente no código e debugar. Não tem eco do best. É isso mesmo. Só um minutinho. Vocês leram meus lábios para saber o que eu fiz aqui nesse minuto de silêncio? Refil. Bacana, gente. Aqui não tem printf. É isso aí, Galo. Espero que esteja bem legal para vocês, para mim. Só vou fazer a minha montagem aqui, o meu make agora. Vamos abrir. Agora eu posso abrir, porque o do Galo desligou. O meu não desliga. Nenhum dos outros desliga. Está vendo? A gente tem ideias diferentes aqui. Vamos colocar em tela cheia. Tela cheia não. Vamos botar o zoom to fit. Então o meu é assim. Guess the secret. Aliás, acabei de descobrir que eu falei que o Daniel tinha dado uma linha em branco. Não deu nada. Isso aqui é porque o vídeo está bem coladinho aqui no Guess the Secret. Aqui em cima é o fundo da janela. Não tem nada a ver com a área do VGA. Bom, type a number. Eu gosto dessa cara de TK85, de Commodore. Como é que eu estou tentando lembrar do nome do computador? CP500. Essa cara de sistema operacional DOS e CPM. CPM principalmente. E aquela cara também dos sistemas operacionais basic. Na verdade, linguagem basic que a gente tinha nessas máquinas antigas. O Daniel está dando um aviso aqui que a parte do GDB, o NI funciona. Tá. Só para atualizar. Mas descobri que o QEMU tem um problema com o INT. Ele manda para longe. Infelizmente, parece impossível ser um script Python que modifica o GDB. MSX, isso. Eu tive uns dois ou três MSX. Eu tive dois da Gradiente. Então, eu tive dois da Gradiente. Eu tive um Hotbit também junto com o da Gradiente. Mas também me livrei dele para que fique aquele monte de MSX. Adoro. Adorava. Nossa, meu sonho era ter uma oficina. Por isso que eu sou pobre. Porque você não ia gastar dinheiro com bobagem. Eu teria uma garagem montada ali, uma bancada com um osciloscópio, com um monte dessas tranqueiras velhas. Tipo aquele cara gringo lá, o 8-bit guy. Nossa, ia ser daquele esquema, cara. Montando computador de 8 bits, 16 bits, placa ali direto, um monte de protoboard, gaveta cheia de componente eletrônico para a gente montar computadores num protoboard. Mas eu sou pobre e vou continuar sendo por muito tempo. Nanochess Boot Basic. TK 2000. O meu foi um TK 85. Mas vamos lá. E eu não gosto de escrever muito em inglês, mas a acentuação. Type a number. 1, 2, 1, 100. 200. Então vamos lá. Vou colocar 50. 60 é menor. 20 é maior. 30 é menor. 25. Olha aqui, olha. Editável, está vendo? Eu posso colocar números maiores, mas não mais de 3 dígitos. Está vendo? Eu posso... Aqui, olha. Esse é o bug. Esse bug tem. Mas não tem problema, porque eu vou colocar 25 agora, né? Ainda ficou sobrando 2 ali. Ou seja, tem esse bug. Vou repetir. 25 é maior. 27 é maior. 29 será? Puts, adivinhei. Em 6 tentativas. Olha, legal. Estou indo bem nesse jogo da adivinhação. Aí eu quero jogar novamente. A mensagem é objetiva. Press Enter to play again. Qual é a outra opção? Desligar o computador. Então aperta o botão para desligar. Não tem por que fazer isso por aqui. Eu posso digitar qualquer coisa que não vai rolar. Está vendo? Estou ouvindo o barulhinho da digitação? Nada. A menos que eu tecle Enter. Tá? Tudo isso, rotininha, basicona, lá. São duas separadas. Tem o Read, Read Gas, ou Read, sei lá, Kib. Eu acho que é isso. E tem um que é para esperar o Enter. Que é esse final. São duas rotinazinhas, tá? Aí mesmo jogo. Só para provar que é aleatório. É menor. É maior. É maior. 50. É maior. Está vendo? É maior ainda. 88. É maior ainda. 93. É maior ainda. 99. Não é possível. Não. Não. Porque 99 já tinha. É menor. 95. Ah, isso está difícil, hein? Adivinhei. Está vendo? E é aleatório. Eu não usei nada além daquele dado dos tics lá no endereço 046C que a gente tinha usado antes no nosso boot. Para dar um tempinho para ler que a gente estava passando do ler o disquete para carregar o boot. Está aí. Essa é a minha solução. Não é tão bonitinho visualmente, mas ela é bastante eficiente. Aliás, eu vou só para mostrar a funcionalidade que eu não mostrei, né? Eu vou digitar aqui, ó. 1, 2, 3. É um número inválido. E aí tem um bugzinho que eu larguei aqui. Esse 2 aqui está em algum lugar, porque é a segunda vez que ele aparece. Depois a gente acha, tá? É menor. Aqui já é válido. Tá? Então, quando é inválido, simplesmente repete o prompt. É essa a ideia. Ok? Beleza. Mas em algum lugar no código eu digitei um 2 que acabou saindo compilado aqui agora. Tá? Em algum lugar do código está lá. Mas não tinha isso não. Agora é que apareceu. Pô, valeu, João Mondi. Eu que agradeço aí pela presença, pelo apoio. Depois assiste o VOD, mas também assiste lá no nosso canal do YouTube. Que veja, não é o fato de eu estar fazendo transmissões ao vivo agora, pessoal. Isso é importante, né? Que o canal lá do YouTube não seja importante, não. É muito importante, a gente precisa de engajamento lá também, da mesma forma que a gente precisa da comunidade participando aqui. E olha só, nós temos apenas 8 pessoas para completar mil seguidores na Twitch. Primeiros mil seguidores na Twitch, menos de um mês de trabalho aqui. E lá no YouTube, cara, a gente já está chegando a 12K. Em uma semana a gente passou de 11K para 12K. E a gente precisa crescer mais. A gente precisa chegar mais longe, trazer mais gente para o nosso convívio. Para brincadeiras como essa. E eu espero que seja material suficiente para todo mundo refletir, para todo mundo pesquisar. Como eu falei, tem dois desafios. Esse desafio do jogo ainda está valendo? Vocês podem mandar ainda as contribuições? É sério isso? Um sistema operacional do zero? Exatamente. É claro que a gente não vai fazer um segundo Linux, né? Um kernel Linux, mais um GNU aqui, ou um herd funcional. Não é nada disso. A gente vai aprendendo como que sistemas operacionais funcionam. e como é essa parte básica em comum, né? Dos conceitos em comum entre eles, tá? Então, é essencial que a gente estude essas coisas, que a gente se divirta. Porque aqui não é aula. Aqui a gente está construindo conhecimento juntos, em coletividade, tá? E querendo apoiar o meu trabalho, já sabe que tem o Pix, tem o Apoia. Esse aqui na Twitch é fácil saber como. É só escrever exclamação, deixa eu colocar pelo menos ali, né? Exclamação, apoio. Aí vocês têm o link. O repositório aqui do nosso trabalho é exclamação lost, tá aqui, tá? E lá, e ainda tem aqui essas formas, né? Seja inscrito do canal na Twitch, agora, né? O Pix aqui é garantido. Todo mundo tem condições aí de... Ah, manda cinco pratas. Tá tudo certo, não custa nada mandar aquele cafezinho. E vai deixar o tio Blau aqui mais contente, mais tranquilo pra continuar aprontando pra vocês essas maluquices ao vivo. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado mesmo. A gente vai se falando. Sábado tem trilha guinolínicos às duas da tarde aqui na Twitch. Domingo tem intensivão do AWKD a partir de nove horas da manhã. E a gente se vê por lá. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Alice! Obrigado, Alice! Obrigado, Alice!